A Secretaria de Saúde de Guararapes está realizando desde cedo a campanha Fique Sabendo. Testes de HIV e sífilis são ofertados de graça. Dona Maria e seu Aloysio, há 50 anos, fazem tudo juntos. Aonde um vai, o outro está bem perto. E cumprem aquela promessa, na alegria, na tristeza, na saúde. Acho que isso é muito importante para a gente, que conviveu uma vida de 50 anos juntos, nas dificuldades, na tristeza, nas alegrias. E essa relação tem um segredo para ser tão duradoura. Um cuida do outro até na hora de fazer exames. Os dois chegaram cedo na UBS, doutora Akira Motomatsu, em Guararapes, porque queriam participar da campanha Fique Sabendo. Uma mobilização da Rede Pública de Saúde, que oferece de graça testes de HIV e sífilis. Nunca é tarde para se prevenir, né? Mesmo numa idade avançada que nós temos, mas nós temos que procurar a saúde. E ele está certo. A situação epidemiológica no país requer atenção. E por isso as campanhas são tão importantes. A ação realizada em Guararapes, neste sábado, iniciou com o dia D, para lembrar o dia mundial de luta contra a AIDS. A campanha é uma mobilização para as pessoas realizarem os exames para a detecção da sífilis e do HIV e tirar a dúvida, né? Se houve alguma relação sem proteção, algum descuido, esse é o momento de tirar essa dúvida, ficar sabendo da sua situação em relação a essas doenças. A Vigilância Epidemiológica do município quer mobilizar e incentivar a população sobre a importância de estar em dia com os exames para que, em caso positivo, possa iniciar o tratamento o mais rápido possível. Munidos com RG ou outro documento, com foto, as pessoas interessadas podem solicitar o exame de DST. O processo é simples, rápido e sigiloso. Todos passam por uma rápida entrevista enquanto aguardam o resultado do teste de sangue. Porque nada melhor do que cuidar do que mais importa, a sua saúde. Primeiro que é uma oportunidade que você tem, né? Que é raro você fazer um exame desse e que é muito bom. Porque eu sou segura de mim, mas a gente que tem um companheiro, você nunca sabe, né? O que pode acontecer. E a campanha vai até o dia 7 de dezembro e as unidades básicas de saúde atendem hoje até às 3 horas da tarde.